Dia 25 de Maio é urgente mudar. Por isso, personalidades de diferentes quadrantes políticos têm vindo a manifestar o seu apoio ao PS. A minha posição de apoio à candidatura do Partido Socialista faço como social-democrata, em coerência e em consciência. E acho que nos devemos manifestar nas urnas no próximo dia 25, dando o nosso apoio a uma lista que, no fundo, representa uma alternativa a esta política que representa um desgoverno total do país assumida pelo doutor Pedro Passos Coelho e pela colegação PSD-CDS. O grito de basta à política da austeridade seguida pelo governo da direita que está a reduzir o nosso país a um cobrecimento dos marquisados. Uma equipa de candidatos com igual número de homens e mulheres de enorme qualidade e um projeto político assente no novo rumo para Portugal e para a Europa. Dia 25 de Maio, cada um de nós tem a possibilidade de colocar um ponto final na política de empobrecimento e de reencontrarmos com a esperança. De nada serve protestar ou estar contra se desperdiçarmos a oportunidade de fazermos justiça, censurarmos o governo e de darmos um novo rumo a Portugal. Em democracia, só o voto provoca a mudança. Em democracia, cada voto conta. E quanto mais votos tiver o PS, maior será a derrota do governo e maior será a mudança. Chegou a hora porque todos esperávamos. Vamos dizer, basta a este governo. Esta é a hora. Esta é a hora da mudança. Só o voto no PS pode derrotar o governo. Quantos mais votos tiver o PS, maior será a derrota do governo. Só o voto no PS abre o caminho da esperança e de um rumo de prosperidade e de criação de emprego para os portugueses. Dia 25, vote na mudança. Vote PS.